Igor, Igor, traz isso para o pai, sabe o que nós vamos fazer hoje? Vamos lá ver o que nós vamos fazer? Venha, vamos lá. Hoje nós vamos isolar os fios do chuveiro, Igor. E esses fios que estão soltos? Você não está muito com vontade de ajudar o pai hoje? Está brincando com o leão? Voltando ao vídeo, isolado aqui o fio do chuveiro, isolado também o fio da parede. Vamos ver o que o Igor quer. Colar, colar. Você quer colar? Vamos pegar o Super Bono ali então para colar. Espera aí. Igor, estamos com o Super Bono para colar. No caminhão beque? Foi, foi. Espera aí o que? Depois. Não sei. O elefante, o leão e o tigre. O que? É isso? Colar na carreta? Tem. Na carretona? Não. Está bom então. Vamos começar então a colar. Qual que vai colar? Esse? Mostra aí. Esse? Qual mais? Ah, não. Quebrou? Isso. Vamos colar aí então. Espera aí. Você vai colar o tigre na frente, o elefante e depois o leão. É isso? Olha. Esse daí é perigoso. Perigoso? Perigoso esse daí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, está colado já aqui a sua carreta. Está bom? Só esperar sentar agora. O que você vai fazer? Sinto no outro. Ah, vai comer doce. Sabido. Dá um teco para o pai? Está bom então. Tchau.